Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de como ler partitura para violão. Nesse vídeo eu vou mostrar mais umas sacadas para vocês de como você melhorar o desempenho e o seu entendimento na partitura. Bom, tem umas questões que são bem pontuais e acontece com muita gente que está começando a ler partitura. Por exemplo, você associar as linhas da partitura com as cordas do violão. Isso não pode acontecer. Vários alunos que eu tenho que começam a estudar, olham a partitura e falam, mas essa notinha que está na linha tal é da corda tal. Não tem nada a ver isso. As linhas do pentagrama são linhas feitas para você escrever as notas e essas notas servem para todos os instrumentos musicais. É como se fosse um código musical que você tem e que você vai transferir esse código para o seu instrumento. É uma linguagem, é um código. Existem as claves que determinam a altura dessas notas. Então, você não pode relacionar as linhas do pentagrama com as cordas do violão. mesmo porque esse mesmo pentagrama serve para você ler, por exemplo, notas para tocar em uma flauta, para você tocar no piano. Então, esses instrumentos não têm corda. Então, não é bom você fazer essa associação. Mais um ponto que é interessante você observar é o seguinte. Quando você entrar na parte de exercícios para a mão esquerda, você vai perceber que existe uma numeração para cada nota que vai te dizer que essa numeração serve para te indicar a digitação da mão esquerda. Por exemplo, a nota Fá. Vou mostrar a nota Fá aqui no papel. Eu fiz uma anotação aqui para você, até para você depois ver como você pode fazer uma anotação para memorizar as notas. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui de pertinho. Essa nota aqui, nota Fá. Não, essa aqui é a Mi. Essa daqui é a Fá. Muito bem. Essa nota, no primeiro exercício aqui, para a mão esquerda que está na página 26, essa nota, se você perceber, vai aparecer aqui o número 1 na primeira nota. Logo, você vai associar esse 1 à casa 1 da sexta corda. Daí tudo bem. Vou fazer um pouquinho desse exercício aqui para você ver. 4 vezes você vai tocar a nota Mi. E tem um símbolo também de duas bolinhas, um círculo e mais um círculo. É um círculo dentro do outro. Isso significa corda solta, que a corda é solta. Depois você tem o número 1, que indica que é o dedo 1 que você vai usar na casa 1 também da nota Fá. Na verdade, a indicação, esse número só está se referindo ao dedo 1, não a casa 1. Você pode ter uma nota também com esse mesmo dedo, só que na casa 4. Isso é a digitação. É o dedo que você vai usar para estar tocando essa nota. Daí logo em seguida vai aparecer a nota Sol, um dedo 3. Daí vai aparecer o número 3 também, essa mesma nota, essa nota da sequência 3. Daí o que acontece? Você vai estar sempre... a maioria dos alunos vão se habituar a olhar só o número e já saber a nota que vai tocar. No começo dá certo, tudo bem, mas depois que mistura todas as notas, não vai dar certo. Porque você vai ver o número 3, você pode pensar que você tem que tocar essa nota Sol. E esse número 3 pode ser que a nota esteja em Dó ou em Fá e você tenha que tocar essas notas com o dedo 3. Então é por isso que você tem que prestar atenção na localização da nota no pentagrama. É super importante você entender isso, como é que funciona essa localização, como é que é a ordem. Começando pela nota Mi, a nota que está mais baixa no pentagrama vai ser essa nota Mi e as seguintes vão subindo. Você pode ver que o posicionamento da nota vai subindo em relação uma a outra no pentagrama. Daí eu fiz o seguinte, eu tinha muita dificuldade nisso também, me confundia. O que eu fiz? Há anos atrás, quando eu comecei a ler partitura, eu fiz esse seguinte esquema aqui, que eu estou mostrando aqui para vocês, que é escrever uma folha de caderno, um pentagrama, com todas as notas aí que a gente vai aprender a princípio. Escrever um esqueminha aqui de um braço de um violão, relacionando cada nota que você tem no pentagrama. Tem que entender a lógica disso tudo, primeiro, e depois o esquema é você colar essa folha na parede, em algum lugar no seu quarto, que você possa estar vendo todo dia. Todo dia você pega, não precisa nem tocar violão, você só mentaliza cada nota dessa, você mentaliza onde ela está no violão. Daí você, se você fizer isso uma semana direto, eu tenho certeza que depois de uma semana vai ficar tudo mais fácil, a sua leitura vai fluir mais rápido, porque você vai bater o olho na nota e vai saber onde é que você tem que tocar ela no violão. Então essa, eu acho a melhor maneira de você colocar na sua cabeça primeiras notas e depois você sair lendo as partituras aí, ter mais velocidade. O que emperra a gente no começo é a gente olhar a nota e ter que ficar pensando muito que nota que é. Ou você se confundir essa nota com uma outra nota, faz você parar a música na hora da execução, quando você está lendo à primeira vista. Então se você tem isso bem definido na sua mente, você vai ter uma facilidade a mais para você tocar e para você ler à primeira vista. Tá bom, pessoal? Então é isso, esse é o recado que eu queria passar para você e vou passar mais um recado também. É para você comentar esse vídeo, faz um comentário aí, diz para mim o que você entendeu, se está te ajudando, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, é super válido o seu comentário. E se o vídeo te ajudou, se você está gostando aí do trabalho, dá um like também, dá um joia para me ajudar aí nessa batalha aí no meu trabalho e que eu consiga estar, que esse vídeo consiga estar chegando para várias pessoas. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês aí e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Tchau.